Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o Periscope deixando os usuários punirem os trolls, Comissão Europeia e empresas de tecnologia se unindo contra discursos de ódio, novos processadores da Intel e da Qualcomm, e um anúncio das ferramentas do Instagram para contas de estabelecimentos comerciais. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que abriu uma central de reclamações de vizinhos, que foi uma coisa que eu comentei por aqui dia desses que ia começar a acontecer. A partir de agora, qualquer pessoa pode acessar o endereço airbnb.com.br neighbors ou então airbnb.com.br neighbors e pode registrar uma reclamação relativa a um apartamento que a pessoa sabe ou acha que é alugado pelo Airbnb. O vizinho pode escolher entre algumas categorias, tipo barulho, festa, uso errado de eras comuns do prédio e até segurança pessoal e atividade criminosa, e deixa alguns dados de contato que o Airbnb pode usar para pegar mais informações sobre a reclamação. Interessante a novidade do Airbnb. Como em algumas situações os donos da casa não se preocupam muito se o hóspede está se comportando ou não, a empresa achou um jeito bem criativo e bem eficiente para tratar do problema. Agora o assunto é o Instagram, que anunciou ontem por meio do blog da companhia, que vai disponibilizar ferramentas específicas para negócios e empresas com conta lá na rede. De acordo com eles, as contas empresariais vão ganhar um perfil diferente conforme o cliente entrar em contato, seja pelo telefone, seja por e-mail ou por mensagem de texto, e vai pintar por lá também um botão de direções que vai explicar para o usuário como que ele pode fazer para chegar naquela loja ou restaurante, por exemplo. Além disso, o Instagram vai oferecer para as empresas algumas informações sobre quem segue a conta, média de idade, se é homem, se é mulher, quais são os hábitos, coisas desse tipo, e também vai mostrar quais posts fazem mais sucesso, que horário que o pessoal costuma ver esses posts, assim o estabelecimento vai conseguir explorar melhor o Instagram e vai poder gerar um conteúdo mais em linha com o que a galera espera dessa conta. Por último, e aí isso tem o selo Facebook de fazer negócio, agora os estabelecimentos vão conseguir pagar para promover os posts deles lá no Instagram, essencialmente transformando as fotos postadas em anúncios. E aí já começa a ficar mais claro por que o Instagram abandonou a timeline cronológica e adotou o algoritmo para escolher a ordem dos posts. Logo logo, se você tiver um estabelecimento e quiser garantir que os seus seguidores vão ver a sua foto, o único jeito de fazer isso vai ser colocando a mão no bolso. Agora o assunto é o PayPal, que teve as operações suspensas lá na Turquia, depois que a empresa não cumpriu a determinação do governo de operar dentro do país, usando sistemas domésticos ao invés de operar de outro lugar. Essencialmente, o governo da Turquia está obrigando as empresas a fazer a mesma coisa que eu comentei aqui que o Irã quer fazer com os apps de troca de mensagens, e no fim das contas o governo de lá quer garantir a presença física dos servidores com os dados dos usuários, para poder aprender e investigar se eles quiserem. Como o PayPal não fez isso, eles não conseguiram renovar a licença para operar no país, essa licença venceu ontem, e agora eles estão sem conseguir funcionar para centenas de milhares de usuários que têm contas por lá. Agora o assunto é a Apple, que começou a testar uma nova forma de exibir os apps em destaque e a lista de mais baixados lá no TVOS da Apple TV de quarta geração. A partir de agora, quando o usuário tem, baixa ou compra o app dessa lista, esse app deixa de aparecer ali no ranking, dando lugar só a aplicativos que o usuário ainda não tem. Essa novidade é interessante, já que ao esconder os aplicativos que o usuário já tem, sobra mais espaço para a loja promover os apps que talvez ele não conheça, e vale observar que pelo menos por enquanto, isso só está rolando lá na App Store da Apple TV. É bem provável que a Apple esteja testando isso à frente da WWDC, que vai começar daqui a alguns dias, para ver se adota isso como regra para o resto das lojas, tipo iOS e macOS, ou então se volta atrás e deixa tudo como sempre foi. E já que eu estou falando da App Store, eu vou dar uma dica rápida da atualização do Photoshop Sketch, que a Adobe disponibilizou para o iOS lá na App Store. O app, que se você quiser baixar, tem um link aqui na descrição do episódio, agora tem suporte a camadas, o que é uma coisa essencial para quem trabalha com qualquer tipo de arte gráfica digital, e também traz suporte ao 3D Touch para a versão do iPhone 6S e 6S Plus. Agora, com o 3D Touch, dá para ativar alguns atalhos e uns menus contextuais, além de também fazer com que o dedo funcione igual ao Apple Pencil, com a sensibilidade de pressão ao toque da tela. Agora o assunto é o relógio barra pulseira Gear Fit 2 da Samsung, que teve as especificações vazadas ontem pelo site Sammobile. De acordo com o post, o Gear Fit 2, que já teve o design revelado em outros vazamentos de foto, imagem promocional e tudo mais, vai contar com uma tela curva de Super AMOLED de 1,5 polegada com 216x482 pixels de resolução, um processador dual-core de 1 GHz, 512 MB de RAM e 2 GB de capacidade interna, e certificação IP68 de resistência à água, o que é uma boa notícia para quem quiser nadar com ele. Completando a lista, vai ter uma bateria de 200 mAh, sistema operacional Tizen 2.3, GPS e um outro sistema russo também de localização chamado Glowness, e os sensores deles são o giroscópio, barômetro, acelerômetro e um leitor de frequência cardíaca. Ainda não tem nenhuma informação a respeito do preço ou disponibilidade do Gear Fit 2, mas a expectativa é que ele seja anunciado oficialmente pela Samsung ainda nesse mês. Agora eu vou falar sobre processadores. Ontem a Qualcomm anunciou durante o evento Computex que está rolando lá em Taiwan os novos chips, chamados Snapdragon Wear 1100, e que foram desenvolvidos especificamente para serem usados por dispositivos vestíveis para os mais variados públicos. De acordo com um diretor da companhia, chamado Pentage Cadia, a empresa desenvolveu esses chips para que eles sejam usados em dispositivos pequenos, de baixo consumo de energia e que precisem oferecer uma boa experiência conectada. Os diferentes chips dessa linha vão ser usados em relógios de criança, relógios para idosos, rastreadores de saúde, headsets inteligentes e acessórios vestíveis em geral, e a Qualcomm já disponibilizou o Snapdragon Wear 1100 para os fabricantes a partir de ontem mesmo, mostrando que eles têm pressa em tentar dominar esse mercado. E falando em processadores, ontem a Intel também anunciou novos chips, esses voltados para a computação mais pesada, mais intensa, o que mostra que eles já entenderam que perderam de vez o bonde da tecnologia mobile. No anúncio de ontem, a Intel mostrou quatro processadores Broadway, Core i7, e eles são bem impressionantes. A tabela completa das specs está aqui na descrição do episódio, e se eu for falar tudo vai virar só uma sopa de letrinhas e números, mas essencialmente o clock deles varia entre 3 e 3.6 GHz, e um deles tem 10 núcleos, o que é uma coisa insana. Todos eles vão chegar desbloqueados para overclock, para delírio de quem gosta de fritar o processador, e os chips custam entre 434 dólares, porque é até ok, para a versão mais básica de 6 núcleos e 1.723 dólares para a versão mais parruda de 10 núcleos. Agora eu vou falar da Comissão Europeia, que conseguiu convencer o Facebook, o Twitter, a Microsoft e o YouTube a aceitarem o novo Código de Conduta para Combate a Abuso Online. A partir de agora, as empresas vão ser obrigadas a revisar e remover em até 24 horas todos ou a maioria dos conteúdos sinalizados como agressivos ou inapropriados, e eles também vão ser obrigados a desincentivar e combater os discursos de ódio publicados nas redes. Esse é um assunto bastante delicado e em evidência atualmente lá na Europa, por conta dos atentados terroristas que rolaram recentemente lá em Paris e em Bruxelas, e também a crise dos refugiados que tem envolvido toda a Europa. Além da remoção e combate de conteúdos de ódio postados na rede, as empresas também vão ter que cumprir diversas regras de educação do público e capacitação dos próprios funcionários da empresa para poder lidar com esse tipo de situação. Se você quiser ler todas as regras que foram anunciadas ontem pela Comissão Europeia em conjunto com o Twitter, o Facebook, a Microsoft e o YouTube, tem um link para elas aqui na descrição do episódio. Ainda sobre esse assunto de combate ao pessoal que não sabe ser gente na internet, ontem o Periscope, que é do Twitter, anunciou um novo jeito de combater os trolls que ficam lá falando bobagem durante as transmissões ao vivo na plataforma. A partir de agora, sempre que você estiver lá acompanhando uma transmissão e aparecer um troll selvagem, você vai conseguir sinalizar o comentário dele como inapropriado, e cinco pessoas aleatórias que também estão acompanhando a transmissão vão ser sorteadas para definir se aquele comentário é mesmo abusivo ou não. Se essa espécie de júri-relâmpago decidir que o cara é mesmo um mané, ele vai ficar proibido de comentar na transmissão durante um minuto. Já se o mané insistir na manésice dele e resolver continuar trolando nos comentários depois de um minuto, ele vai ficar proibido de comentar até o final da transmissão. Agora, por que o Periscope não bloqueia o banho e o troll para sempre depois que ele garante o atestado de mané dele? O Periscope disse que acha importante oferecer oportunidade para a pessoa se comportar melhor da próxima vez e acha que essa nova dinâmica vai ajudar a mudar esse comportamento. Agora eu vou falar do Facebook, que de acordo com o texto lá do The Guardian, está se preparando para implementar um recurso opcional de criptografia ponta a ponta lá no Messenger, deixando na mão do usuário a escolha entre garantir a privacidade dele ou então abrir mão da privacidade para conseguir tirar proveito da inteligência artificial que eles têm trazido para o aplicativo. O que acontece é o seguinte, nas últimas semanas tem ficado cada vez mais claro que as empresas tipo o Facebook, o Google e a Microsoft estão apostando na inteligência artificial e nos bots integrados aos apps de troca de mensagens. Só que para conseguir implementar isso, as empresas têm que deixar de criptografar as conversas com a segurança ponta a ponta para, simplificando bastante aqui, interceptar as mensagens e deixar os robozinhos e os algoritmos deles lerem tudo para poder sugerir os recursos mais personalizados. Isso tem gerado uma certa polêmica, porque assim como no caso do Google Fotos que eu comentei aqui ontem, muita gente está disposta a abrir mão da privacidade em troca de alguns recursos mais invasivos e mais personalizados, mas enquanto isso tem muita gente que não quer nada disso e só quer manter a criptografia das conversas. Com isso em mente, o Google, por exemplo, implementou lá no app Alô, que eles anunciaram durante a Google I.O., um recurso que liga ou desliga a criptografia ponta a ponta e isso ativa ou desativa os recursos de inteligência artificial. E pelo menos segundo com essa matéria do The Guardian, o Facebook resolveu seguir esse mesmo caminho, o que é uma ótima notícia para quem valoriza mais a segurança e menos os recursos personalizados. De acordo com a matéria, ainda não existe um prazo para isso ser liberado para os usuários, mas como essa briga dos principais apps de troca de mensagens está ficando cada vez mais quente, não deve demorar muito para o Facebook fazer isso. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com.br loop matinal e no soundcloud.com.br loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu estou sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do loop infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!